E aí, vamos caminhar juntos hoje pelo maior castelo medieval do mundo? Além disso, a gente vai provar uma comida típica diferente. Vamos caminhar muito por esse lugar, fazer até um beco bem diferente. Então, vem com a gente? Essa cama é pequenininha, estreitinha, né? Nossa, a pessoa não pode nem se mexer. Mas é diferente porque ele é todo mais molinho aqui dentro, mas por fora... E pra chegar até o castelo, nós iremos cruzar essa ponte, que é uma das pontes mais famosas de Praga e uma das mais antigas de toda a Europa. E essa pontizona aqui, ela tem tipo 520 metros. Então, a gente já começa a nossa caminhada pesada, né? Já é um caminhozinho. E tem aproximadamente 30 estátuas. E aí, todas as estátuas têm algum significado religioso nelas. Bem legal. E esse rio que a gente está cruzando agora, ele chama Rio Moldávia em português. E é o maior rio da República Tcheca. Também conhecido como o Rio Nacional da República Tcheca. Ali está o castelo, é onde a gente vai agora. E essa ponte é de 1357, ou seja, antes da descoberta do Brasil, hein? E até a base da iluminação da ponte é bonitinha. Olha só os detalhezinhos. E no começo da ponte tem o dono da ponte, o Carlos Quarto. O Carlão. O Carlão proprietário dessa ponte. E aqui no final, quando a gente já vai em direção lá ao castelo, tem um santo. E aí, ali tem uma coisa que eu tenho que te mostrar. Quase no final da ponte, perto de onde a gente vai, de fato, ir lá para o castelo, tem uma estátua que é muito importante aqui. Que é de São João Nepomuceno. Que é um santo reverenciado aqui no país. E aqui tem um detalhe importante. Você tem que vir aqui e passar a mão na estátua, no caso aqui nas imagens, e fazer um pedido. Então vamos fazer um pedido juntos? Vamos lá. Agora, do outro lado. São dois lugares. Agora, vamos para o castelo, né? E aí, saindo da ponte, a gente tem um caminhozinho aqui para andar numa ruazinha. É bonitinho, porque aqui tudo parece meio medieval, assim, tipo, dentro da área do castelo. Mas a gente ainda nem entrou dentro da fortificação. Mas é bonitinho aqui, né? Você reparou que as casas são tudo mais antiguinhas, assim. Tem todo um arte-deco aí, diferente. Ontem a gente comeu esse pãozinho, né? Ontem a gente passou no supermercado, a gente comprou uma salsicha. E a gente comeu esse pãozinho aqui, que a gente achou pão. Além de encaixar a salsicha certinha lá, parece ser um pão tradicional, né? É. E aí é mesmo, né? Tem vários, assim. E é gostosinho. É gostosinho. Me lembra um pão francês, assim, né? Um pouquinho, um pão francês, sim. Só a casquinha, que ela é mais molentinha. Mais folhinha. É, mas o miolinho parece mesmo. É. O trajeto pra entrada do castelo só tá ficando cada vez mais íngreme, né? Só mais, é cada vez mais íngreme. É que os castelos, normalmente, eram sempre no alto das colinas, né? É verdade, né? Pra proteger contra os inimigos. É porque daí, do alto da colina, você consegue ver o inimigo chegando. O inimigo chegando. Então, por isso que, normalmente, é sempre, né, subidona. E esse, como sendo o maior, né, que subidona. Esse é o maior castelo do mundo? Uhum. De acordo com o Guinness Book. Só pra ter uma ideia, ele tem 70 mil metros quadrados. Mas o que é 70 mil metros quadrados? São 10 campos de futebol. Um na frente do outro, assim, ó. Um, um, um campão gigantesco. É grande. Quantos degraus será que tem, hein? Nossa, bastante. Dá nem pra ver o fim. Bastante. Hoje a gente tá caminhando muito, hein? Essa muralha, será que já faz parte do castelo? Já. Essa muralha já faz parte da... É a fortificação. Mas algo curioso sobre essa fortificação aqui, é que ela não é completamente original. Porque como já teve várias tentativas de invasão, é fogo, um banho de coisa, então eles tiveram que reformar ela várias vezes. Mas se você reparar bem, os tons são até bem diferentes, né? E a fortificação é do século IX, então ela é bem antiga, né? Ih, panturrilha é pra que te quero, né, Will? Ó, sobe, sobe, sobe. E tem uma vista bonita da cidade, né, Will? Vista bonita. Dá pra ver ali uma torre modernosa que tem ali. Tem aquela parte mais moderna, onde tem uns prédios... Diferentões. Diferentões, é. E como a cidade é... Plana. Bem plana, né? Olha aqueles Starbucks ali. É um Starbucks. É um Starbucks. Que doido. E a gente tá onde, Will? Nós estamos entrando aqui, ó. E ó, esse complexo inteiro é o do Castelo de Praga. E essa é a Capela de São Vítor. Só pra você ter uma ideia, pra ela ser construída, finalizada, levou 600 anos. Ela serve de túmulo pra vários soberanos e também guardas joias da coroa. No caso, eu comprei o ingresso pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, porque daí a gente pulou a fila, porque tem tanta gente aqui que é melhor comprar online, sabe? E aí é bem facinho. É só chegar no moço, ele vai computar aqui certinho o QR Code, ele coloca aqui, e aí ele já deixou a gente passar. Não pegamos fila nenhuma. Não pegamos fila nenhuma. E detalhe, tudo isso dentro do complexo do Castelo de Praga. Então, assim, é tudo isso que você viu até agora é na região do castelo. É tudo dentro do castelo. É tudo considerado Castelo de Praga, porque tá dentro da fortificação. Agora a gente vai mais um pouco pra frente encontrar mais coisas, porque tem muita coisa pra te mostrar, viu? E a Basílica de São Jorge, que é essa que eu estou nesse exato momento, ela é muito importante, principalmente porque ela foi construída em 920. Imagina, 920. Não sei se dá pra reparar, mas uma coisa que eu acho muito impressionante é quando os lugares são muito, muito antigos, a gente passou o chão, as escadas, então ela sempre tem um desniveuzinho, assim, que foi exatamente onde as pessoas colocaram as peças. Nossa, e é interessante, porque se você for pensar que é de 920, né, a construção é totalmente diferente, né, tipo, ó, o material que foi utilizado, ó, o teto, completamente diferente. E até agora, sabe quanto que você já caminhou com a gente? Até o momento, 4 quilômetros, e ainda tem um banho de coisa pra eu te mostrar. E esse daqui é o Golden Lane, é uma rua com as casinhas coloridinhas, super bonitinhas, e que foi moradia de várias pessoas importantes da cidade, sabe? E é interessante, porque na realidade, essa rua dourada, quando ela foi construída, era pra abrigar os guardas, sabe? Os guardas do castelo. Mas aí, depois, começou a abrigar outras pessoas, né, mudou, mudou os moradores. Ah, que interessante como eles viviam. Ah, caminhou, que dinheirinha. Você não entra nessa caminha. Não. A perna ali tem que ficar dobradinha, né? Você tem que dormir de ladinho, a perna dobrada, a perna pra cima. Acho que as pessoas aqui, elas tinham, tipo, sei lá, um metro e cinquenta. E como você vê, ele só tem de um lado, né, as casinhas coloridas, bonitinhas. Mas na realidade, antes, era dos dois lados. Só que eles demoliram o outro lado, aí ficou só uma das partes das casas, né, que são essas coloridas aqui, que permaneceram. Essa cama é pequenininha, estreitinha, né? Nossa, a pessoa não pode nem se mexer. De que ter o quê? Sei lá, um metro e trinta e ser muito magrinha. E aqui na casa 14, vivia uma cartomante. E olha, ai, que bonitinha a casa dela. Será que mostra o quarto? Ela já tinha um espaço de cozinha maior, né? Ai, aqui era a cama dela. Nossa, é tipo, como se fosse um sofazinho, né? Mas a cama já era um pouquinho maiorzinha. Maiorzinha. Mais confortável. Olha só os livros. E aí tem, bem em frente à catedral, enorme zona, tem o São Jorge. São Jorge, e ele é um dos santos venerados, né, pelas igrejas ao redor do mundo aí. E ele ali, está em seu cavalo, matando o dragão. Uma das principais coisas que a gente faz, quando é um local muito famoso, assim, o quanto antes vai chegar, melhor. Então, assim, abre às nove da manhã, 8h45 já esteja na frente. Porque aí você, praticamente, vai pegar tudo mais vazio do que, por exemplo, agora, meio-dia. Aí agora a gente volta pra ir nos jardins. e eu tô só na repetição, né, Will? Toda hora eu falo, nossa, olha que bonito! Eu acho que eu já falei um, nossa, olha que bonito, umas dez vezes. e aí o jardim, ele é complicado, bem grandão, tem praticamente o mesmo tamanho que o castelo em si, e aí ele é um gramadão verde, sem fim, sabe como? Depois de caminhar bastante, agora a gente vai o quê? Comer uma coisa que é bem popular por aqui e que a gente tá louco pra provar. Mas antes da gente ir lá comer, porque estamos já no caminho, você, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque a gente vive essa vida nômade e a gente te mostra todas as experiências, cultura, o nosso estilo de vida e também muita comida boa, né? Então já se inscreve aqui no canal. E eu acho curioso é que aqui nas placas mostra a bicicletinha, o percurso de bicicleta, aí você vê um monte de gente de bicicleta mesmo. É que vamos combinar que no calorzão uma bicicletinha já dá uma adiantada no percurso, mas você também sua bastante, né? É. E aí pra ir no local onde a gente vai comer, a gente pega uma outra ponte, porque aquela lá que é a que a gente começou, a Ponte Carlos, olha o tanto de gente que tem em cima. Tá muito cheia. e a ponte era a única forma de fazer com que esse lado da cidade chegasse perto do castelo. E a gente vai tomar esse negócio aqui. Comer, né? Comer e tomar. Na verdade, esse nome aqui, ó. E ele, na verdade, ele é originado lá da Fomênia, mas pra essas bandas aqui é bem famosa. Então, a gente espera que seja bom, hein? Esse daqui, ó, ele tem uma casquinha como se fosse um pãozinho gostoso, cheio de açúcar aqui e tem um sorvetinho em cima. Então, ai, que vontade. Vamos lá provar? Foi 120 coroas. Nossa, tá derretendo. Ai, meu Deus do céu. Que vontade de tomar isso daqui. Vamos lá. Nossa. Hum, sorvete é gostoso. Bem saboroso o sorvete. A sua massinha, ó, ela é bem crocante por fora e tem um açúcar com um pouquinho de canela, assim, sabe? É muito saboroso. Muito mesmo. Nossa. E ele tá macio, tá... Ai, nossa. Lembra um pouco? Churros. Mas é diferente porque ele é todo mais molinho aqui dentro. Mas por fora, lembra churros. Uma coisa que praga, República Tcheca, no geral, é muito conhecida é por causa da cerveja. Então, clica nesse vídeo aqui do lado e vem ver como são as cervejas aqui na República Tcheca. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.